Finalmente, estive tentando entrar em contato com você, o Diabo. Quem é você? Oh, sim, o meu cartão. O nome é louco, L como em lacera, O como em ocaso, B como em banir e O como em... Eu acho que posso usar ocaso duas vezes. O que você acha? Eu acho que você é um homem declaradamente louco. Obrigado. Super-homem, saia da frente! Gaspar, agora vocês estão jogando sujo seus perdedores. Eu estou perdendo, eu estou perdendo, eu estou perdendo... Afastem-se. E quem é esse, hein? Eu não sei. Eu nunca vi uma criatura como esta. Eu também te amo. Primeira regra, numa caçada, Super-homem, faça com que o alvo venha até você. Belo conselho. Uh, não, veja com ela. Uh, não é ficou, por favor. Pare aqui, motorista. Lá estão eles. Eu não acredito nisso. Ei, cara. Estou impressionado quando vi você... ir atrás do foguete, eu não pude imaginar o que iria fazer. Então eu entendi. Você não queria que ninguém saísse machucado. Até mesmo se você fosse destruído. Na verdade, você se preocupa com esses imbeceis, não é mesmo? Eles são seres humanos. Sim, bom. Eles vão ter que se virar sem esta baba grande e azul. Estão me pagando muito dinheiro pela sua carcaça. E o Homem Invencível sempre faz suas entregas. Agora, quanto mais se mexer, mais vai se machucar. Então fique à vontade para ficar bem bravo. Com licença. Deixe ele em paz. Vamos, saia daqui. Bem, mocinha. Olá. Lois, afaste-se. Boca fechada, Junior. Lois, hein? Aposto que isso significa que você conhece este perdedor, certo? Ou se você é namorada dele, ou algo assim? Desista! Claro, qualquer gracinha com sua classe gostaria de ficar com o Homem Invencido. Por que você não mostra o Velho Lobo como você tem classe? Seu porco! Eu gosto de gatas que jogam tudo. Vamos, quero mais uma. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Isso é sujeira miserável. Coloque equipes de manutenção em cada andar. Coloque-os trabalhando 24 horas por dia. Mas eu quero todos os reparos terminados. Caramba! Acabaram de subir. Imediatamente. Você está bem? Eu estou bem. Tenho que ir. Dê um anel por mim. Acabe com ele! A última rodada. Todos prontos? Levante-se. Eu disse levante-se. Você não é nem um pouco escoteiro que parece ser. Acho que vou ter uma bela outra. Acho que vou ter uns minutinhos de descanso até que eu esteja pronto para acabar com você e todos os seus coleguinhos. Tchau! Finalmente, estive tentando entrar em contato com você, o diabo. Quem é você? Eu sinto muito. O meu cartão. O nome é louco. L como em lacerar. O como em ocaso. B como em banir. E O como em... Eu acho que posso usar ocaso duas vezes. O que você acha? Eu acho que você é um homem declaradamente louco. Obrigado. Super-Homem, saia da frente! Agora vocês estão jogando sujo seus perdedores. Eu estou perdendo. Eu estou perdendo. Eu estou perdendo. Eu estou cansado. Afastem-se. E quem é esse, hein? Eu não sei. Eu nunca vi uma criatura como esta. Eu também te amo. Primeira regra. Numa caçada sobre o povo, faça com que o alvo venha até você. Belo conselho. Um, 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 um... Um, 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 outro de carbono.